Boa noite, pessoal. Aqui estamos para mais um webinar da rede RSK, do blockchain RSK, para você aprender a trabalhar com a gente, a fazer seus projetos e a fazer umas coisas muito legais. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês o conceito e tudo o que a gente precisa para realizar os testes do Truffle na rede da RSK. Então, quais são as particularidades, como é que a gente faz esse tipo de coisa. Então, boa noite a todos. Então, agora vocês estão vendo a minha tela aqui e vocês também estão vendo a minha tela no Facebook. A gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook também. Aqui no Livestorm é mais fácil para a gente responder perguntas, para ver o chat, mas eu estou vendo de vez em quando, então, no Face também. Boa noite, Tarcísio, Fernando. A ideia é que eu vou interagir com vocês, o que vocês precisarem, é só avisar aqui no chat que a gente vai tentando fazer junto também, para todo mundo acompanhar. Então, o nosso webinar de hoje é como fazer testes utilizando o Truffle. Esse aí, esse é o nosso webinar. A gente vai ver, então, um pouquinho dos pré-requisitos, aí vamos executar um nó da RSK, eu fiz isso no webinar passado, mas eu faço rapidamente hoje para quem precisar. Depois a gente vai criar um projeto do Truffle bem simples, o projeto que eu uso sempre, que é o Register, e fazer testes. Eu vou mostrar para vocês algumas formas de fazer testes que são diferentes aí, no caso do Truffle, tá? Tem algumas particularidades para a gente. Só para relembrar o que é a rede da RSK, a gente é uma segunda camada, que funciona em cima da rede do Bitcoin, então, é um blockchain que funciona baseado na rede do Bitcoin, é uma sidechain, onde a gente pode executar todos os smart contracts em Solidity, que a gente usa normalmente com Ethereum. Em cima dessa camada ainda existe uma outra camada, que é a de infraestrutura, um framework para infraestrutura, que em breve eu vou começar a fazer alguns webinars mostrando as coisas legais que a gente tem nessa segunda camada também, tá? Então, agora, eu queria que vocês todos fossem comigo neste link. Eu estou com ele aqui atrás, eu vou sair da apresentação, colocar o link aqui no chat para vocês. Ele também está bem grandão aqui. Dou um minutinho para vocês entrarem. Bom, vou começar então. Eu já coloquei aqui no pad algumas informações básicas para vocês depois, que às vezes eu coloco no final, né? Então, mais informações para vocês verem o portal dos desenvolvedores, tem muita coisa importante para vocês. O YouTube da RSK, a nossa newsletter para vocês saberem dos próximos webinars, não só em português, mas em inglês, espanhol, todos eles. A própria página dos webinars. A gente tem um guiter para as dúvidas. E a gente tem, fresquinho assim, foi publicado depois do último webinar que eu dei, nem estava aqui ainda. A gente tem agora também um Twitter em português para vocês acompanharem. E eu também coloquei daí o meu conteúdo em português para vocês. É um super fácil aí para vocês acompanharem também o conteúdo em português. Está no meu blog, toda a parte em português. Tanto no... Além do meu blog, os vídeos estão quase que todos duplicados, tanto na RSK, quanto no meu YouTube. Então, vocês têm os dois canais aí. Às vezes, a gente publica um antes do outro. Então, é super tranquilo isso para vocês. Aí, vocês podem... Fiquem à vontade aí para me adicionar e vocês vão me encontrar, então, em todos os lugares. Bom, acho que o pessoal já entrou aqui bonitinho. Vamos, então, para a nossa primeira parte. Então, a gente tem que ver os pré-requisitos. Eu estou exatamente agora fazendo upload desse conteúdo no meu blog. Ele não deve estar lá ainda. Acho que daqui a pouquinho termina. Está na metade. Eu estou resolvendo atualizar o blog inteiro, então, ele vai demorar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou acompanhando, passando para vocês as coisas que a gente precisa por aqui. Então, quando a gente está falando em pré-requisitos, vou passando tudo no chat. A gente precisa de algumas coisas que vão ser estas aqui. Então, um shell, um terminal qualquer aí, vocês podem... Eu tenho até utilizado o terminal do Windows mesmo. Eu estou usando o Windows, então, ele não é POSIX compliant, mas se eu precisar, eu tenho o Git Bash para isso. A gente precisa ter o Java, precisa do Node, um editor de código. Eu gosto muito do Visual Studio Code. e o Truffle, que é o mais importante. E antes de eu continuar, eu queria saber de vocês, se vocês têm essas coisas instaladas ou se alguém precisa instalar alguma dessas coisas agora. Bom, eu imagino, então, que vocês já tenham tudo instalado. Depois, também, se vocês não conseguirem fazer as coisas agora aqui comigo, vai ficar gravado. Vocês podem, a qualquer momento, seguir o vídeo com mais calma, com pausa, como vocês quiserem, tá? Esses pré-requisitos que eu estou falando aqui para vocês, eles estão no tutorial. Esse aqui já é a versão em português do tutorial, tá? Onde a gente faz toda essa parte de instalação, inclusive, instala OpenZep, instala umas coisas a mais aí para vocês poderem fazer publicação na rede local, na testinete, em todos os tipos de rede da RSK. Então, fiquem à vontade depois que vocês têm os detalhes aqui. Então, eu vou continuar como se a gente tivesse isso. Hoje, a gente vai usar um nó local da rede RSK, que é o que a gente chama de RegTest. E para executar esse nó, eu já tenho ele aqui instalado, tá? Eu vou até entrar nesse link aqui para vocês darem uma olhadinha, porque daqui a gente pode ver onde a gente vai, né? Então, por exemplo, para o nó local, uma coisa que é importante para vocês, aqui, ó, eu estou falando do nó local, eu vou para a página onde tem as últimas versões do nó, que são essas versões aqui. Repara que essa imagem até é de uma versão mais antiga do que a versão que a gente já está agora. Vou passar aqui, ó, a página para vocês também das releases aí do nosso nó. E aqui embaixo que eu vou fazer download do nó que eu vou executar. Então, eu já tenho esse download feito. E é isso que eu vou fazer. Como eu disse aqui no próprio tutorial, deixa eu melhorar essa fonte para vocês. Eu já tenho ele no meu diretório CRSK Node. Então, é lá que eu vou executar. Deixa eu executar, então, um terminal para vocês. Então, tá, Céssio? Este nó, ele está configurado para não interagir com a testnet, ou seja, ele é um nó offline, que é para eu fazer meus testes mais rápido. Eu posso utilizar o mesmo nó ligando ele na testnet. O que faz a diferença é isso aqui, ó. Eu estou executando o nó e eu estou dizendo que eu estou fazendo a conexão no que a gente chama de regtest, que é o nó no seu próprio computador. Eu estou executando um blockchain novo no meu computador. Posso até fazer uma rede dessa forma. Se eu quiser executar ele na testnet, eu vou mudar esse parâmetro para testnet e aí sim ele vai baixar todos os blocos que tem na testnet para o meu computador, tá? Então, é isso que faz a diferença aí. Então, eu estou aqui abrindo um terminal. Vou colocar o terminal para vocês em um minuto. Então, aqui está. Isso aqui é um terminal e eu vou executar o terminal, então, neste diretório, né? Eu nem preciso ir direto no diretório porque eu tenho que executar este comando aqui. Esse comando já vai executar um nó no diretório que eu preciso. Eu sempre costumo brincar com isso, tá? Não se assustem. O fato de não ter nenhum retorno aqui quer dizer que está tudo bem, que está tudo certo. Então, o nó está lá executando. Todo log está indo para o arquivo de log dele e não aqui na tela. Por isso que a gente não vê mais nada aqui. Então, eu já tenho um nó rodando no meu computador. Essa primeira parte já está funcionando. Deixa eu colocar esse comando lá para vocês. Aí eu já coloco como eu estou executando no Windows. Então, o meu nó já está bonitinho aqui. E agora a gente vai criar o nosso projeto. Criar o projeto Register. Então, o meu projeto Register, eu vou fazer estas etapas aqui agora. Eu tenho que criar um diretório, vou para o meu diretório, inicializo o Truffle e inicializo um projeto NPM. Eu vou fazer isso no meu diretório RSK mesmo. Então, eu vou abrir um terminal novo. Está aqui, estou com um terminal novo bem aqui no meio. Vou para o meu diretório da RSK e aí eu vou seguir esses comandos que estão aí na tela para vocês. Então, primeiro, eu crio o diretório Register. Depois, eu vou para ele. Depois, eu faço um Truffle Unit. Ele faz o Truffle Unit, só para vocês saberem uma curiosidade, ele é um unbox de um Truffle. Então, ele é um Truffle Box, mas com, digamos assim, vazio, só com a estrutura do Truffle para a gente trabalhar em cima dele. E é interessante também a gente deixar inicializado um projeto do NPM, embora hoje eu confesso que eu até não vou utilizar, essa parte está redundante. Mas é isso, ele só criou um package JSON para a gente. Com tudo isso pronto, eu vou abrir o Visual Code para a gente ver como é que está a nossa estrutura. Então, está aqui o meu Visual Code. Eu tenho, então, no diretório Register essa estrutura, um Truffle Config, que é o arquivo de configuração do Truffle, o package JSON, um arquivo de teste, que não tem nada, um de Migrations, que tem a migração inicial do Smart Contest, que é padrão do Truffle, que o Truffle precisa. E no Contest eu tenho esse próprio Smart Contest que eu falei do Truffle, que é o Migrations.sol. Isso é padrão, a gente não precisa mexer com eles agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o Truffle Config. Porque o nosso Truffle Config, ele precisa estar configurado para a rede da RSK. E ele vai ser bem simples. É só isso aqui. Então, vamos ver aqui no nosso Visual Code o que eu tenho. Truffle Config, ele está gigante. Eu vou fazer um Ctrl A para selecionar tudo, apagar, e fazer um Ctrl V que eu já tinha copiado, e salvei meu arquivo. Então, o que eu tenho aqui de interessante? Eu tenho configurada uma rede, que é uma rede, quando eu coloco a rede Development, essa é a rede default do Truffle. Então, se eu pedir um Truffle console, um Truffle qualquer coisa, ele vai executar nesta rede, a menos que eu especifique outra rede. No caso, eu estou executando, então, no meu nó local, então, no endereço local. Para a RSK, a porta padrão é 4444, e eu estou executando isso em qualquer ID. O ID da regteste é 33, mas eu estou executando em qualquer outro. Eu também estou especificando que a versão do compilador que eu quero utilizar do Truffle, essa 0516. Também poderia ser, essa aqui já é a versão padrão do Truffle agora, mas vai que vocês instalam uma versão mais nova, que ele tenta executar em outra, então, é interessante a gente garantir que a versão do compilador no Truffle é a mesma do seu Smart Content, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, aqui estou eu, de volta com vocês. Depois da gente configurar o Truffle, a gente vai criar o nosso Smart Content, e eu vou mostrar uma forma diferente da gente fazer isso. Então, a gente vai no terminal, no diretório do projeto, a gente vai executar este comando. Então, aqui, eu estou no terminal, no diretório do projeto, e eu vou executar o Truffle createContractRegister. Então, o Truffle vai criar um Smart Content chamado Register. É isso que está acontecendo. Está criado. Onde eu vou ver que esse Smart Content está criado direitinho, eu vou ver aqui no próprio Visual Code. Então, se eu vier agora aqui no meu Contract, olha lá, eu tenho o Register lá. Então, aqui eu tenho um esqueleto de Smart Contract. Repara que ele tem, então, uma versão de compilador que ele diz que tem que ser maior que 5 e menor que 7, a declaração do Smart Contract Register e um construtor vazio. Esse é o esqueleto. Eu vou substituir esse esqueleto pelo meu Smart Contract que eu quero fazer com vocês. Então, eu vou colocar no nosso pede o Smart Contract primeiro e este é o nosso Smart Contract. Vamos trazer ele para cá. O que tem no meu Smart Contract, então? No meu Smart Contract, eu alterei a versão do compilador para ser especificamente, exatamente a versão 0.5.16. Lembra que a gente definiu essa versão no TrofoConfig? Além disso, eu tenho no meu Smart Contract uma variável privada que chama info, uma função para eu guardar o valor nessa variável, para eu definir qual é o valor que eu vou armazenar nessa variável, que é a setinfo. Então, eu passo como parâmetro a informação que eu quero guardar e uma outra função chamada getinfo que vai me retornar o valor que eu guardei lá dentro. Esta função, essas funções são públicas, a variável é privada, a função para retornar a informação é pública. Cuidado com o conceito de uma variável privada. A variável privada quer dizer que ela só pode ser acessada dentro do Smart Contract, mas, quando eu estou chamando, por exemplo, a função setinfo, é possível ver o parâmetro que eu estou passando na função setinfo. Então, dá para ver também quando eu guardo a informação lá dentro. Então, o privado aqui não é somente que ninguém vai conseguir ver, só vai ver por dentro do Smart Contract. Quando eu chamo setinfo, eu também consigo ver que informação eu estou guardando lá dentro. Agora, eu poderia, por exemplo, na getinfo, definir uma whitelist onde somente determinados endereços, ou seja, determinadas pessoas que têm aqueles endereços, possam ver a informação que está lá dentro. Então, aí a gente começa com algumas restrições na visualização, mas quem conseguir rastrear todas as transações do setinfo conseguiria ver a informação mesmo assim, mesmo a variável sendo privada. Interessante vocês entenderem isso, tá? Nosso Smart Contract já está aqui, está bonitinho. Agora, nós vamos compilar o Smart Contract. Para compilar o Smart Contract, a gente vai no terminal e eu vou executar um Truffle Compile. Então, terminal, vem aqui, terminal, Truffle Compile. Ele vai compilar, então, o meu Smart Contract. Não tem que ter erro nenhum, tem que estar tudo bonitinho. Repara que ele compila sempre aquele Migrations também, tá? E eu posso até olhar, quando eu fiz a compilação, apareceu um diretório novo aqui, que é o Build. Neste diretório eu tenho o Migrations.json, que é equivalente a esse Migrations aqui, então, é a especificação dele, e o Register.json, que ele tem as informações do meu Smart Contract. O importante é vocês conhecerem essa BI, são as entradas e saídas do meu Smart Contract. Outra coisa que é legal vocês saberem, aqui embaixo, a gente tem um... Cadê? Aqui, um Networks, que quando eu publicar o meu Smart Contract na rede, eu posso ver o endereço de publicação aqui. A gente depois pode conferir isso aqui de novo. Então, o Smart Contract já foi compilado para a minha rede. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que eu não fiz deploy em nenhuma rede ainda, e mesmo assim, eu consigo fazer testes no meu Smart Contract. Isso não é tão comum das pessoas fazerem, das pessoas saberem o que dá para fazer. Então, eu queria passar essa dica para vocês. Então, para a gente fazer um teste sem deploy, sem a publicação, a gente vai, na pasta teste, criar um arquivo que se chama registernew.js. Então, nossos testes, aproveitando, testes no Truffle podem ser feitos em Solidity ou em JavaScript. e vou fazer todos os testes com vocês em JavaScript. Então, eu volto aqui no meu Visual Code, vou na pasta teste e vou criar um arquivo novo chamado registernew. E o que eu vou colocar nesse arquivo? O meu primeiro teste. Deixa eu passar para vocês primeiro. Então, aqui está meu teste. E vou passar a mesma coisa no meu registernew. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho uma constante onde eu estou guardando o esqueleto do Smart Contract Register. Esse artifacts require, ele é padrão do Truffle, e ele está pegando aquelas informações que estão no Build Contracts e está guardando essas informações nessa constante register. Aí, em seguida, eu vou instanciar o meu Smart Contract com as contas que eu tenho agora, que no momento não é nenhuma, tá? porque eu não estou em rede nenhuma para falar a verdade, eu vou testar uma instância nova do register. E eu vou testar se ele consegue guardar uma informação e recuperar essa informação. Aqui eu estou instanciando o register. E isso é que é o segredo para vocês. Quando eu faço um registernew, eu estou criando uma instância nova do register. É como se eu estivesse publicando ele na rede, só para o meu teste. É diferente de eu pegar um Smart Contract no qual o deploy já aconteceu, ou seja, já foi publicado na rede. Então, para o meu registernew, eu vou fazer duas coisas. Eu vou fazer, primeiro, eu vou chamar a função setinfo, que é a função que eu guardo uma informação. Então, eu vou guardar a informação rsk e vou gastar os letters da conta zero para isso. E depois eu vou recuperar essa informação. Então, eu vou guardar na constante story data a informação que eu estou recuperando com a função getinfo. E depois, eu vou verificar usando o assert, a gente está usando o mocha para fazer os testes, que também já é um padrão aqui, já está dentro da estrutura do truffle. Eu estou verificando se a informação que eu peguei, que eu recuperei, é igual ao rsk que eu gravei anteriormente. Se não for, ele vai dizer que a informação é diferente. Somente isso. Está pronto o meu teste. Agora, para executar esses testes, este teste, porque ele é único no momento, eu venho no terminal e vou executar um truffle test. Então, aqui estou eu no terminal, eu vou executar o truffle test. O truffle test, ele executa todos os testes que estiverem naquela pasta testes. Teste, né? O nome da pasta é só teste. No momento, a gente só tem um teste lá. Então, ele vai executar o único teste que existe. Então, cliquei aqui no truffle test. Ele sempre tenta compilar novamente o Smart Compact. Praticamente, ele não está realmente compilando, dado que ele já está compilado direitinho. Mas ele faz isso toda vez, ele verifica a compilação. E aí, ele, então, para este contrato, ele fez o teste New Register. E nosso teste passou. Olha que legal. Ele salvou a informação, ele usou o setinfo, utilizou o getinfo depois e ele retornou a informação correta. Perfeito. Era isso que a gente gostaria de fazer. E repara que a gente não tem ainda o Smart Content publicado em nenhuma rede. Próxima etapa, então, é publicar o Smart Content numa rede. Quando a gente vai publicar um Smart Content na rede a partir do truffle, a gente tem que criar um arquivo no diretório migrations. Então, a gente vai criar lá na pasta migrations, no diretório migrations, a gente vai criar um arquivo que chama dois deploy contacts. Vou criar isso com vocês. Então, agora eu venho na pasta migrations, no maisinho, e vou criar o dois deploy contacts. E aqui eu vou colocar as instruções para fazer o deploy do meu Smart Content. Essas instruções são bem simples. Padrão do truffle. Então, aqui, este é o padrão do truffle. E o que está acontecendo aqui? De novo, lembra aquele esqueleto do register que a gente já comentou antes que eu utilizo no teste? Olha aqui, eu estou utilizando a mesma coisa para fazer a publicação da rede. Então, isso é uma coisa da estrutura do truffle que a gente usa sempre. Eu acho isso bárbaro. É muito prático isso. E depois eu uso a questão, isso aqui nada mais é do que um JavaScript, onde eu estou fazendo um export de um módulo, onde eu estou usando essa função, o deployer, que é também do truffle, que está fazendo o deploy desse Smart Content Register na rede. E isso aqui vai ser executado na rede que eu defini. Se eu não falar nada, vai ser na rede development que já está configurada. Mas se eu tivesse outras redes, era só especificar a rede que eu queria. Então, com este arquivo pronto, eu vou executar um cara que chama truffle migrate. No terminal de novo. Então, aqui no terminal, novamente, a gente vai executar o truffle migrate. aqui vou eu. Então, eu vim para o terminal. Este é o truffle migrate. Repara que ele tenta compilar de novo e começa as migrações. Fez o primeiro, fez o segundo. Eu sei que é meio rápido, eu vou voltar aqui para você ver o que aconteceu, tá? Então, a primeira coisa que ele fez foi ver se ele precisava compilar os Smart Contents de novo. Ele começou a migração. Olha a rede, ó. Development, o ID 33. Lembra que eu falei para vocês que o nó local é o 33. ele tem um limite de GAS que, no nosso caso, não faz diferença nenhuma porque quando a gente executa na regteste, não gasta nada de GAS. Se você olhar o saldo de uma conta antes e depois de um deploy, não vai mudar nada porque a gente não está gastando GAS na rede local. Isso é uma diferença da gente fazer na rede local da RSK e, por exemplo, num GAS do Ethereum executando o local. No GAS do Ethereum, eu vou ter que ou criar uma conta fictícia já com Ethers ou colocar o meu nó para minerar, para ter Ethers, para daí conseguir fazer uma publicação de um Smart Contents. Enquanto na rede local da RSK, a gente já tem um conjunto de contas padrão já com Ethers, a gente não precisa se preocupar com isso e o GAS na rede local é zero. Então, eu não gasto nada nunca quando eu estou fazendo isso na rede local. Então, aqui, o primeiro arquivo que ele faz a migração é aquele migrations.sol que é um arquivo de controle do Truffle e a gente consegue até ter uma ideia aqui como se fosse Ether. Então, pensa que não são Ethers o preço aqui, toda essa parte de preço ela acaba não funcionando de verdade para a rede local nossa. mas a gente pode ver se fosse com 20 giga way este seria o custo. Dá para a gente fazer algumas simulações de custo embora não seja esse o objetivo. Depois, ele vai executar o 2deploycontent.js que é o arquivo que faz o deploy do nosso Smart Contents e aí sim ele vai fazer o deploy do register. De novo, a gente pode ver os custos disso. O custo total. Fizemos a publicação de dois arquivos. Este é o custo total disso. Se eu voltar agora no meu build contracts lembra dele? E eu olhar aqui embaixo a parte da rede deixa eu fechar algumas coisinhas aqui de novo. Compile Networks Networks estava vazia agora a gente tem na rede 33 um Smart Contents este Smart Contents register publicado neste endereço e a transação que fez a publicação dele foi essa. Isso acaba sendo muito interessante quando a gente quer interagir com Smart Contents que a gente publicou na rede pelo Truffle a gente consegue depois descobrir a última publicação em qual rede que foi tudo por aqui. Isso é super prático muito fácil. E agora que a gente já tem o Smart Contents publicado na rede local a gente vai também fazer um outro teste. Vamos fazer um teste ou para falar a verdade vai ser o mesmo teste só que para o Smart Contents publicado nesta rede. a gente vai ver uma forma diferente de criar esse teste agora também. Então deixa eu voltar para cá para passar isso para vocês. Novamente no terminal a gente vai usar agora este comando então vai ser o Truffle Create igual a gente fez o Truffle Create Contract eu também poderia ter feito um Truffle Create Migrate Migrate porém ele cria no formato de nome que eu não gosto muito por isso que eu não usei mas eu posso fazer o Truffle Create Test ele vai criar então um arquivo de teste chamado register.js na pasta teste já com esqueleto de teste para a gente. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é que se eu mudar esse nome ele vai criar um teste com o nome que eu coloquei aqui então é importante que se o meu Smart Contract chamar register eu vou usar este comando criando o register eu não vou mudar o nome, tá? Então esse é o comando que eu tenho que usar. Então Truffle Create teste do nome register que é o meu Smart Contract. Foi criado posso voltar aqui no meu Visual Code e olha aqui ele criou o register .js e aqui ele cria um teste simplesmente para verificar se ele consegue acessar o Smart Contract que foi publicado ou seja que foi realizado o deploy que a gente acessa por este por isto aqui o register .deploy repara que é a mesma forma que a gente fazia antes então eu estou instanciando eu estou pegando na estrutura o esqueleto do meu Smart Contract aqui no Artifacts Require Register e aqui ele vai procurar lá nesse Artifacts Require Register se o Smart Contract está publicado nesta rede e ele vai me retornar se está ou não. eu não vou executar esse teste eu vou fazer exatamente o teste que a gente fez na outra rede então eu quero executar este teste aqui que é o do New naquela rede que diferença que eu vou fazer então vou fechar antes um monte de coisa aqui porque como eu estou com os tamanhos gigantes eu vou trocar vou substituir esse conteúdo aqui pelo conteúdo que eu quero fazer com vocês primeiro eu vou colocar no patch para vocês poderem me acompanhar aqui está e agora eu vou colocar aqui também um Ctrl A para selecionar tudo Del Ctrl V Ctrl S Salve então eu estou instanciando do mesmo jeito a única coisa que está mudando desse para o meu Register New é que aqui eu estou dizendo que eu vou fazer um teste no Register que foi publicado mas isso aqui é simplesmente o nome eu poderia escrever o que eu quisesse aqui é uma descrição do meu teste e aqui eu estou utilizando o Register Deployed no outro eu estava dizendo que eu estava testando do Smart Content Novo e eu estava utilizando e estava instanciando um Register New é só essa a diferença aqui é um Register Deployed esse é o nosso teste ele vai fazer exatamente o mesmo teste que eu estava fazendo antes super simples então com esse teste pronto um detalhe que eu queria passar para vocês é que imagina que agora eu não quero executar os dois testes eu quero executar apenas o meu teste novo para isso eu vou especificar o teste se eu simplesmente executo um Truffle teste ele executa tudo então eu vou falar para ele que eu quero executar apenas um como que eu vou fazer isso eu vou dizer qual é o arquivo que eu quero executar então passando o comando para vocês aqui então agora no terminal a gente vai executar isto aqui eu tenho que passar aqui é um teste do diretório teste o nome do teste é o Register.js este é o arquivo onde contém o teste ele poderia conter um ou mais testes está no mesmo arquivo voltei estou voltando consegui voltar então aqui para o meu terminal e vou executar então o Truffle o teste com este arquivo especificamente de novo ele vai ver se precisa compilar ou não e aqui está executamos então o nosso teste ele conseguiu de novo fazer o teste repara que aqui teste deploy é de register e agora a gente viu que o mesmo teste funcionou se eu quiser executar então os dois testes eu vou rodar somente o Truffle Test e aí eu posso fazer um atrás do outro ele vai fazer uma instância nova e ele vai fazer também a instância do que está publicado ele vai fazer um teste de cada repara repara que de novo verifica se tem que compilar ou não ó primeiro ele está fazendo o teste new register e depois ele fez o teste do contrato já publicado na rede os dois funcionaram direitinho maravilha é isso que a gente queria última coisa que eu queria mostrar pra vocês nessa parte de teste é que então a gente fez testes automatizados ah mas e se eu quiser fazer um teste manual mesmo interagir com meu smart content no Truffle pra ver se as coisas funcionam pra isso eu posso entrar no console do Truffle aqui vou eu repara que ele entrou no Truffle ele está me dizendo que ele está na rede development que é a rede default a rede padrão a única que está configurado pra gente no nosso caso e agora eu quero interagir com o meu register que já existe lá então eu vou criar uma variável esse é um console praticamente javascript eu vou guardar nessa variável register a instância do meu register que já está publicado esse undefined quer dizer que está tudo bem se não deu erro quer dizer que ele guardou direitinho tá se eu simplesmente colocar o register agora e ponto eu vou ver tudo então depois disso se você simplesmente clicar register você vai ver se seu smart contact existe ou não por exemplo uma coisa que a gente costuma fazer muito é utilizar o register ponto e apertar a tecla tab duas vezes porque daí ele me mostra o que eu posso chamar no meu smart contact então por exemplo eu quero chamar o endereço dele vou fazer até a mesma coisa coloquei o add vou apertar tab tab ele faz um autocomplete disso e dando enter ele vai me dizer qual é o endereço do meu smart contact então deixando essa informação aqui pra vocês também ponto e apertem a tecla tab duas vezes a gente já sabe que nosso smart contact está lá bonitinho eu quero então ver qual é a informação que está guardada nele vamos ver se tem alguma informação lá dentro ele voltou pra mim que está vazio puxa mas não é estranho isso porque eu publiquei a informação na hora que eu estava fazendo o teste do truffle mas agora eu peço pra ver o endereço aqui o endereço está vazio e aí né apesar de ele ter utilizado do smart contact que já estava publicado na rede na hora que ele faz os testes ele não altera o ambiente da rede é como se ele estivesse fazendo num ambiente a parte então por isso que aqui não aparece que já existe alguma informação lá dentro eu posso então guardar uma informação vou chamar então o setinfo com o sol ele vai fazer isso utilizando a minha conta padrão tá em alguns lugares se você faz isso sem dizer qual é a conta vai dar erro no nosso no local não tem problema e o que ele fez aqui então ele fez uma transação o retorno do register setinfo sol é uma transação com o hash da transação o bloco que estava numeração do bloco pela numeração do bloco vocês podem ver que o meu mal tá executando há algum tempo ele não começou hoje eu já tinha ele instalado até o gas que seria utilizado como eu falei o gas price é zero então por mais que ele utilize uma certa quantidade de gas vezes zero vezes preço zero não tá gastando nada no meu mal local a conta que ele mandou o smart content o endereço do smart content e a informação que ele mandou se eu tentar agora então o get info agora eu vejo que a sol está armazenada lá dentro então esse foi o smart content super simples eu gosto muito de fazer teste com esse smart content básico porque ele não complica a ideia do que é o smart content e a gente pode se concentrar mais em como a gente está fazendo isso então aqui ó a gente tem então isso aqui publicado no blog fresquinho foi publicado agora durante o webinar e tudo isso que eu falei para vocês ele está aqui então como a gente faz a execução como é que a gente cria o projeto como que a gente vai configurar o truffle eu vi que está faltando uma imagem ali no meio como é que a gente cria o register .sol a compilação o teste sem o deploy a publicação dele o nosso arquivo deploy dois contracts o migrate que é o deploy em si o teste novo após a publicação então após o deploy e as considerações finais é isso então que eu queria mostrar para vocês então nesse mês de julho a gente está fazendo uns webinars que são até um pouco mais curtos de modo que você possa interagir mais e se aprofundar mais nesses conceitos o próximo webinar eu vou mostrar para vocês o truffle unbox mas para as boxes que a gente tem para rsk a gente já tem algumas truffle boxes feitas para rsk a gente uma vez fez já um webinar com truffle box onde a gente utilizou o pet shop padrão do truffle que é um exemplo que eu amo de paixão existe desde 2017 que eu conheço praticamente eu comecei a estudar com ele mas a gente criou também as nossas próprias boxes onde você já tem tudo configurado prontinho para rsk e para começar a desenvolver seu projeto então é isso que eu vou mostrar para vocês no próximo webinar que vai ser daqui 15 dias lembrando que os webinars agora eles são quinzenais todas as quartas-feiras quinzenais às quartas-feiras às sete da noite e eu queria saber de vocês então se vocês têm dúvida deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui muito bom então Tarcísio é para você que está começando Tarcísio se você olhar o blog até desde os primeiros posts aí dessa série da RSK que começou aqui o primeiro Smart Cont com Remix e Metamask é uma crescente porque nós começamos esses webinars junto com a pandemia e até a gente estava num ritmo insano porque não sei vocês mas pelo menos a gente quando a pandemia começou a gente falou ah uns dois meses aí tudo bem né então tá bom vamos lá sete semanas primeira semana preparando o webinar depois sete semanas de webinar todas as semanas e era uma loucura para mim principalmente porque eu estava preparando o tutorial em inglês fazendo webinar em português ajudando apoiando os nossos dois outros developers advocates que fazem a mesma função que eu mas que fazem isso em inglês e espanhol e fazia o tutorial em português e ainda dava uma ajudada ali na parte do vídeo também então foram oito semanas insanas e dado que assim parece que a gente vai passar mais tempo nessa nessa fase assim de ficar mais tempo em casa tomar mais cuidado a gente diminuiu um pouquinho o ritmo dos webinars porque agora então eles são quinzenais quinzenalmente é mais fácil eu tenho mais tempo para preparar as coisas são feitas com mais qualidade também e eu confesso que eu não fico louca fazendo só isso porque a gente acaba tendo outros trabalhos também outras palestras muita coisa para acontecer então agora está num ritmo mais tranquilo mas a ideia é que eu vou continuar aí por muito tempo com vocês fazendo esses webinars eu estou para em agosto fazer um que provavelmente um projeto grande que esse projeto deve usar agosto inteiro ou pelo menos dois webinars que vai ser um projeto bem grande exatamente para vocês verem uma estrutura de smart content como é que um smart content se conversa com outro o tipo de interação que tem daí a gente vai fazer uma coisa maior hoje foi rápido até foi um webinar mais simples mas eu sei que assim depois que a gente começa a gente precisa crescer para a gente poder fazer alguma coisa maior e é isso que eu quero fazer com vocês já está no radar está na lista de webinars não publicados ainda e bom se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta eu vou deixar até aqui para vocês então onde que a gente estava aqui estou aqui respondo perguntas a nossa página dos próximos webinars está aqui para vocês obrigada aí pela presença algumas pessoas que eu estou vendo aqui agora deixa eu ver alguns o Tarcísio que interagiu comigo obrigada aí pela presença Tarcísio Ilo Fernando Leandro Laura e espero vocês então nos próximos aqui estão então todos os nossos sites todas as nossas formas de contato isso aqui já está no pad vocês conseguem estar no início do pad tanto os nossos recursos aí na RSK tanto conhecer a nossa newsletter ver os vídeos no YouTube acompanhar o calendário dos webinars as dúvidas e assim o Gitter se vocês quiserem perguntar em português pode perguntar não tem problema nenhum vocês vão ver que a maioria do pessoal que está perguntando é em inglês mas se aparecer pergunta em português quem vai responder sou eu então não tem problema vai lá pergunta na língua que vocês quiserem tem meus contatos também vocês já viram que o próprio material eu coloco todo o material em português diretamente no meu blog tem também o meu canal do YouTube os vídeos em português estão nos dois canais podem ficar à vontade para me adicionar no LinkedIn se vocês quiserem conversar estou à vontade para conversar com vocês à disposição de vocês e é isso então quero agradecer a presença de vocês o pessoal que está aqui diretamente no live store com a gente o pessoal que está nos assistindo também ao vivo no Facebook e aguardo vocês então dia 15 vamos trabalhar vamos conhecer as truffle boxes que já existem prontinhas para RSK para acelerar o seu trabalho tá bom até mais gente tchau